Das antigas, biloque imperava, vivência estilingue, mamona, fronte, trocação Vizinho, crenteiro, hoje em dia, meu Deus, acho que ela queria me ver de oitão Descria de fãs, tá tudo crescido, nascido e criado na mesma função Não entrei pro corre, mas socorreria, com o nome nasci de quebrada, fundão Altos, filha da puta, querendo minha queda, não liga o pai, veja, meu papo é sol Valoriza a ideia de quem fortalece, pra que não me torne um defunto comum Tia do baú, guarda a bolsa, seu entro, me olha racista e fica de segunda Traiçoeiro mesmo, cobra do cerrado, indo te encontrar na minha ronda Tão no turno, neguinho, vagabundo do rin Tchau pro jovem casal, batendo palminha, 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 palminha É palmanazinha, batendo palminha, 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 palminha Eu quero um festa, eu quero um sampa Eu quero um sampa, eu quero um sampa Caranhão, caranhão, pega mina de montão Vem no som do batidão, vai ter sempre a pena Vem no som do batidão